Fala pessoal, beleza? Rodrigo aqui falando sobre o concurso Itaboraí, Rio de Janeiro, com mais de mil vagas, quase duas mil vagas no Vigital para a área da educação. Então vamos fazer um bate-papo aqui sobre o assunto, acender o like, ativar as notificações, chegar a mais. Pessoal, então foi anunciado um recurso da Prefeitura Municipal de Itaboraí, Rio de Janeiro, com mil novecentos e oito vagas, destinada à área de educação, professor. É o que eu sempre venho falando aqui, professor só não é professor concursado quem não quer. Todo domingo tem prova para professor. Além disso também, vai ser só para professor? Não, vai ter ali também vagas para secretário escolar, vai ter também para... ou ter um outro cargo também que foi contemplado para mim nesse edital. E vale a pena fazer. Vale muito a pena fazer. A parte do conteúdo programático que você tem que estudar, a parte de como é que vai ser a prova, é bom você dar uma olhada no último edital. Bom, mas, se você viu o último edital, teve a prova objetiva e a prova discursiva, a defenda do carro. Vale a pena fazer? Vale a pena fazer. Vale a pena fazer, pessoal. Vale a pena fazer. Esse concurso vai ter a carga horária que vai variar, tá, gente? Vai ter ali de 20 a 40 horas. Aí você vê qual o melhor cargo horário que te atenda. Vale a pena fazer. Você quer de São Gonçalo, Magé, Rio de Janeiro também. Niterói. É um edital interessante para você estar participando. Você que está aí lutando, brigando, batalhando aí por algum cargo público, né? Tem aí, tem alguns editais aí que estão saindo. Eu não sei se você participou. Olha, Três Rios, São Gonçalo, né? A profissão de São Gonçalo também andou publicando editais. Inclusive, falamos aqui sobre... Então, se você estiver pegando a linha do tempo, Rio Bonito também, saúde tal e por Rio Bonito, se você ficar pegando a linha do tempo aí fazendo as provas, um concurso desse você passa. Um concurso desse você passa, né? Você que trabalha em escola, né? A gente sabe que concursado, o professor consegue acumular cargos, mas tem que ter... Tem que seguir o que está na norma. É possível ter um acúmulo de cargo, mas desde que você tenha disponibilidade e compatibilidade nos horários. Tudo isso tem que ser levado em conta, né? Não adianta nada, eu posso acumular cargo, mas se você não tiver compatibilidade de horário, aí fica complicado essa situação. Bom, tudo mais é isso. É o que eu tenho para dizer. Quanto à definição de banca, as propostas ainda vão ser enviadas. Vai ter todo um processo de escolha da banca, Mas, já deixo aqui, vocês avisados de que vamos ter um concurso em tabuleio para a área da educação. Com muitas vagas, quase 2 mil vagas. É um quantitativo muito bom, um quantitativo bem acima do normal. A gente vê que, em regra, não é bem assim, né? Quando saem de Itajos para o concurso, corpos. Eu sei que a educação é uma área que precisa ser abastecida. Eu sei que também tem questões políticas envolvidas nisso. A gente sabe que vai ter eleições esse ano. Mas, marketing político é feito na hora certa, na hora certa, né, pessoal? Tudo tem o seu tempo. E é isso, pessoal. Fico por aqui até o próximo vídeo. Fui.